Edward Wamper foi um alpinista, explorador, ilustrador e autor inglês. Ele é mais conhecido por ter sido o primeiro alpinista a escalar com sucesso o Mater Ror nos Alpes, em 1865. O Wamper também fez importantes ascensões como no Mont Blanc, nos Alpes Peninos, no Monte Chimborazo no Equador e nas montanhas rochosas canadenses. Ele também participou de explorações na Groenlândia, o que contribuiu para o avanço da exploração do Ático. O Wamper escreveu vários livros sobre montanhismo. O seu livro mais famoso é o Escaladas entre os Alpes. Mas como tudo isto aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu o Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Edward Wamper nasceu em Londres em 27 de abril de 1840. Ele era filho do artista e gravador de madeira Josia Wood Wamper. Sua mãe se chamava Elisabeth Wittwort Claridge. Ele foi o segundo de 11 filhos, sendo seu irmão mais velho o artista, e explorador Frederic Wamper. Em 1860, ele fez várias incursões nos Alpes suíços, para produzir uma série de desenhos, mostrando cenários alpinos. Entre os desenhos desta viagem, estava a ilustração de uma tentativa fracassada, de escalar o Monte Pell Vaux, feita pelos alpinistas Bonny, Rauchal, Matheus e Michel Croix. Na época, o Monte Pell Vaux era considerado o pico mais alto dos Alpes Dauphine. Em 1861, o Wamper completou com sucesso a escalada do Monte Pell Vaux. Essas expedições lançaram luz sobre a topografia de uma área que, na época, era muito mal mapeada. Do cume do Monte Pell Vaux, o Wamper descobriu que ele tinha um pico vizinho, posteriormente denominado Barre des Écrins. Antes da anexação do território, onde está o Mont Blanc, pela França, o Barre des Écrins era o ponto mais alto dos Alpes franceses. O Wamper escalou o Barre des Écrins em 1864 com Horácio Walker. Entre os anos de 1861 a 1865, ele realizou novas expedições no maciço do Monte Blanc e nos Alpes Peninos. Entre estas primeiras escaladas estão os picos Éguile d'Argentiere, o Mont Dolan em 1864, o Éguile Verde, o Grand Cornier e o Point Wamper. Nesse mesmo ano, ele também fez a primeira travessia do Momin Pes. De acordo com suas próprias palavras, seu único fracasso foi na Crista Oeste, do Dente Érens, em 1863. O Wamper realizou várias tentativas de alcançar o cume do Materhorn, pelo cume sudoeste, o italiano. Em 1865, o Wamper, que já havia falhado oito vezes, tentou sem sucesso escalar um corredor na face sudeste, com o alpinista Michel Croix. Entretanto, Michel Croix, precisou deixar a expedição para um compromisso. Desta maneira, o Wamper, foi incapaz de garantir o pagamento dos serviços do guia, Jean-Antoine Carréu. Então, ele planejou tentar chegar ao cume do Materhorn pela face leste, com o alpinista, Lord Francis Douglas, e mais dois guias de Zermatt, que eram pai e filho, e tinham os mesmos nones, chamados, Peter Tagwalder. O Wamper estava convencido de que a aparência abrupta do Materhorn, quando visto da cidade de Zermatt, era uma ilusão de ótica, e que a inclinação das rochas no lado italiano, formava uma série de saliências, que deveria transformar o lado oposto, em uma escada natural. O grupo de quatro alpinistas, foram acompanhados por Charles Rudisson, Michel Croix, e o inexperiente Douglas Radon. Em sua tentativa pelo cume Rony, que atualmente é a rota normal, eles tiveram sucesso, alcançando o cume do Materhorn, em 14 de junho de 1865. Depois de construir um monte de pedras, o Wamper, e o grupo permaneceram uma hora no cume. Então, eles começaram a descer a cordilheira Hornly. Michel Croix, iniciou a descida, seguido por Douglas Robert Rado, e em seguida Charles Rudisson, e Francis Douglas. Peter Tagwalder o pai, depois o Wamper, com Peter Tagwalder o filho, vindo por último. Eles desceram com muito cuidado, apenas um homem se movendo de cada vez, todos encordados na mesma corda. Neste momento Francis Radon escorregou, e caiu sobre Michel Croix, arrastando com ele. Com o peso dos dois alpinistas que caíram, Charles Rudisson e Francis Douglas, foram puxados dos seus apoios, os arrastando pela face norte. Peter Tagwalder, pai, e filho, e o Amper, foram salvos. Quando a corda que ligava Francis Douglas a eles, se partiu. Eles ficaram atordoados com o acidente, e por um tempo, não puderam se mover até que Peter Tagwalder, o filho, desceu para permitir que avançassem. Quando estavam juntos, o Amper, pediu para ver a corda, e viu que ela havia sido usada por engano, pois era a corda mais fraca, e a mais velha das três cordas que eles levaram. Eles procuraram em vão, por vestígios de seus companheiros. Eles continuaram a descida, até às 21h30, quando um lugar de descanso foi encontrado. A descida foi retomada ao raiar do dia, e o grupo finalmente chegou à cidade de Zermatt, onde foi rapidamente organizada uma busca pelas vítimas. Os corpos de Michel Croix, Douglas Robert Rado, e Charles Hudson, foram encontrados na geleira Matterhorn, mas o corpo de Francis Douglas, nunca foi encontrado. Embora Peter Tagwalder, o pai, tenha sido acusado de cortar a corda para salvar a si mesmo, e a seu filho, o inquérito oficial não encontrou nenhuma prova disso. O Amper escreveu sobre isso. Tanto quanto eu sei, no momento do acidente ninguém estava realmente se movendo. Não posso falar com certeza, porque os dois líderes estavam parcialmente ocultos de nossa vista por uma rocha. O pobre Croix, havia deixado de lado seu piolete, para dar maior segurança ao Haddle. Ele estava absolutamente, segurando suas pernas, e colocando seus pés, um por um, nas posições apropriadas. Pelos movimentos dos seus ombros, acredito que Croix, tendo feito o que eu disse, estava se virando para descer um, ou dois degraus. Neste momento o Haddle escorregou, caiu sobre ele, e o derrubou. Pode-se deduzir que Peter Tagwalder, o pai, não teve outra escolha, a não ser usar uma corda mais fraca, pois a corda mais forte, não era longa o suficiente, para conectar ele a Douglas Robert Rado. O relato das tentativas de Wamper de escalar o Matterhorn, ocupa a maior parte de seu livro, escalada entre os Alpes de 1871, no qual as ilustrações foram feitas pelo próprio Wamper. Este acidente assombrou o Wamper. Ele chegou a escrever. Todas as noites, você entende, vejo meus camaradas do Matterhorn escorregando de costas, com os braços estendidos, um após o outro, em perfeita ordem, a distâncias iguais. Croix, o guia primeiro, depois Haddle, depois Hudson e, por último, Douglas. Sim, eu sempre os verei. Mais tarde, descobriu-se que o Wamper cortou a corda mais forte, fazendo com que na descida fosse utilizada a corda mais fraca. Em sua pressa para ser a primeira pessoa a alcançar o cume do Matterhorn, ele cortou a corda e correu à frente. O Wamper admitiu esse erro em particular, mas optou por continuar culpando Peter Tagwalder, o pai, em seu livro A Escalada do Matterhorn. Uma nova campanha de Wamper, em 1865, foi planejada para testar suas habilidades de localização, em preparação para uma expedição na Groenlândia em 1867. A exploração na Groenlândia resultou em uma importante coleção de plantas fósseis, que foram descritas pelo professor Oswald Eir e depositadas no Museu Britânico. O relatório de Wamper foi publicado pela Associação Britânica em 1869. Embora prejudicado pela falta de suprimentos e uma epidemia entre a população local, ele provou que o interior da Groenlândia poderia ser explorado pelo uso de trenós. Assim, contribuindo para a exploração do Ático. Em seguida, o Wamper organizou uma expedição ao Equador, destinada principalmente a coletar dados para o estudo do mal da altitude e o efeito da pressão reduzida no corpo humano. Seu principal guia foi Jean-Antoine Carrel, que mais tarde morreria de exaustão no Matterhorn, após resgatar seus contratantes, para um local seguro, durante uma tempestade de neve. Durante o ano de 1880, o Wamper fez duas escaladas no vulcão Chimborazo, sendo o primeiro a conquistar o cume. Sobre o vulcão Chimborazo, também mencionamos ele nos episódios sobre Alexander von Humboldt e de Diego de Almagro. Assista ou ouça essas histórias para saber mais. Mas, voltando para a história de Edward Wamper. O Wamper passou uma noite no cume do Kotopaxi e fez as primeiras escaladas dos montes Sincholaguar, Antizana, Kayambi, Saraurko e Kotakashi. Em 1892, ele publicou os resultados de sua viagem, em um volume intitulado Viagens entre os Grandes Andes do Equador. Suas observações sobre o mal da altitude o levaram a concluir que ele era causado por uma redução na pressão atmosférica, que diminui o valor do ar inalado, e pela expansão do ar, ou gás dentro do corpo, causando pressão sobre os órgãos internos. Os efeitos produzidos pela expansão do gás podem ser temporários, e dissipar-se quando o equilíbrio entre a pressão interna e externa foi restabelecido. A publicação da sua obra foi reconhecida pela Royal Society, com a atribuição da medalha do patrono. Suas experiências na América do Sul o convenceram de alguns erros graves, nas leituras de barômetros aneroides em grandes altitudes. Ele publicou um trabalho intitulado Como usar o barômetro aneroide e conseguiu introduzir melhorias importantes em sua construção. Posteriormente, ele publicou dois guias para as cidades de Zermatt e Chamonix. Enquanto estava no Equador, ele montou uma coleção de anfíbios e répteis, que entregou a George Albert Bullinger, no Museu Britânico. A coleção recebeu alguns elogios de George Albert Bullinger, que disse Embora não contenha novidades marcantes, a coleção era interessante por conta do cuidado de seu colecionador, em registrar a localidade exata de onde cada espécime foi obtido. George Albert Bullinger descreveu quatro novas espécies a partir desta coleção, três delas com o nome de Whamper, a cobra-coronela Whamperi, os sapos-prosterapis Whamperi, frinescus e legas, e o rilodis Whamperi. No início dos anos 1900, o Whamper visitou as montanhas rochosas canadenses várias vezes e fez acordos com a Companhia Ferroviária Canadense para promover as montanhas rochosas e a ferrovia em suas negociações na Europa e na Ásia. Em troca, a ferrovia canadense concordou em pagar os custos de transporte para ele e seus quatro guias. De acordo com o agrimensor e montanhista A. Wheeler, o Whamperi foi contratado para conduzir explorações e pesquisas no interesse da Companhia Ferroviária. Em 1901, o Whamperi e seus quatro guias, Joseph Bossonei, Christian Kaufman, Christian Kluquer e Joseph Polinger, fizeram as primeiras escaladas do Monte Whamperi e o do Monte Stanley Peaki, nas montanhas rochosas canadenses. Em 25 de abril de 1906, aos 65 anos, o Whamperi casou-se com Edith Mary Levin, na Igreja Emanuel em Forest Gate. O serviço foi presidido pelo cônigo J. Kourmik, que ajudou o Whamperi após o acidente no Materhorn. O casamento gerou uma filha, chamada Ethel. O casal se separou em 1910. Pouco tempo depois de retornar de outra escalada nos Alpes, o Whamperi adoeceu, trancou-se em seu quarto no Grand Hotel Coutet, e recusou todo o tratamento médico. O Whamperi morreu sozinho em 16 de setembro de 1911, aos 71 anos. Um funeral foi realizado, e quatro dias depois, ele foi sepultado no cemitério inglês, em Chamonix. Assim, através das suas conquistas, e com seus feitos, Edward Whamperi deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário, e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio, até mais!